Ahn, por favor, por favor, por favor, tenha, 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 please, 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 oh cara, tem um respawn de carro aqui atrás, mano, bom saber, oh meu Deus. Lá em cima, né, aquilo ali. Ah, caiu uma pessoa aqui comigo, ai, eu esqueci de trocar a R. Ainda tá dando dano pra caraca, sem botar a mira, tá, né? A pistola do caraca. Aqui, às vezes, tem. Esse lugar aqui, cara, é fogo, velho, pra pegar jetpack. Acho que era bot. E era bot. Morreu. O cara tá aqui em cima. E ele achou o jetpack. O cara tem que querer morrer, pra morrer de jetpack desse jeito, aqui nessa posição. Então. E aí? E aí? E aí? Então Eu acho que ele subiu pra lá Pra tentar pegar um ângulo em mim aqui Eu tô cagando pra ele Foi Eu na verdade gostaria que ele estivesse me seguindo aqui né Seria legal Campo aberto Tá, passou um bot aqui andando Não, bot é um player Tem que ser um bot É só piscar o cara já tem jetpack Cara, bizarro mano Bizarro Mano, achei um baú também né Aquele lugar é muito pior do que o lá de baixo O lá de baixo é muito melhor Eita caramba Nossa senhora É o John Wick da 25 Eu não estou aqui Que isso, que isso Why, 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 why Por que mano? Por que que aconteceu isso? Por que eu peguei a arma É dentro do bang Por favor Por favor Por favor É porque eu nunca te pedi nada Oh meu Deus do céu Lute do baú Pô, mas não fui eu que abri o baú Foi o outro cara Pera Ah não Tô com a mira não Tá certo Eles não gostam de jovens Também notei isso Ah mano Vou meter o louco Galera Away Dei were lá Ah Deiwa lá Dei 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 Tem outro cara! E outro cara! São três! São três! 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 Não é possível, mano. Jogarei uma partida que seja só 1x1. Detalhe! Aquele cara tava com um NPC, tá ligado? Putz grila, velho. Acredito nisso. Meu Deus! Puxa! 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 Cara, se eu morro por isso aí, eu paro de jogar esse jogo pro resto da minha vida. Tchau! 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 É ele? Tem um outro cara vindo atrás dele lá, na casinha. Tá vindo. É bot, eu acho. Seja bem-vindo ao Team Patriots, meu amigo. Eu não sei se eu vi a tirolesa ali, o que que eu vi? Tá top 10 já, velho. Tá top 10 já, velho. É, meu amigão. Embaçadeira, né, meu amigo? Já ouviu falar na embaçadeira? Não. Achei que era outra arma. Tá top 10 já, velho. Se eu começar a tretar com os caras não aberto agora, ou onde seja, eu vou tretar com todo mundo, né? E aí, velho. Cadê ele? Ele é um medalhão de invisível? Ele usou o jetpack, eu acho que ele tava embaixo. Eu achei que ele tava dando uma volta embaixo de mim pra tentar me pegar de descosta. Descosta? Ô meu Deus do céu, cara. Mano, cadê o medalhão de invisível, velho? Pelo amor de Deus Não é você, você é do bem Cadê o medalhão de revelar? Cara, tem um carro do Tesla Andando que nem um mosquito pelo mapa Sem parar Ele está imparável Ele não levou um tiro Imparável O meu carro não para de levar tiro What the hell, velho? Imparável Unstoppable 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 Olha lá, ele vindo aqui Olha lá, ele vindo aqui, ó Olha ele vindo aqui Olha, ele já parou o carrinho dele ali Meu Deus do céu, velho Os caras Não se atiram, velho Não se atiram Vão se atirar? Não estou acreditando Falastem Ah, vem lá Ivo Mas que é e aí Será que vai pervi atirar? Um backdoor Tiens Se atirar? Não se atirar? Não se atirar? Não se atirar? Eu vou tomar tiro de outro, não vou? Já, já Ali, ó, leva o tiro daquele ali Tá me cercando já Tá atrás de mim, carro laranja Parou ali em cima Ele conseguiu reparar o carro, velho Ó o Tesla Cara, ele conseguiu reparar o carro, galera Cara Nossa Mano, é o third party do third party do third party, amigo Aí, só cocosada mesmo, né, mano? Um cara matou o outro Que aí veio o outro ir pra cima dele E aí nesse outro que veio pra cima dele Matou ele e que chegou o outro cara em cima dele E no final de tudo, veio o cara cheiroso Finalmente, se atacaram um pouco, velho Tá maluco, tava precisando que alguém atirasse um no outro em algum momento Não, eu não tô zoando Eu vou mostrar pra vocês Peraí, eu mostrarei pra vocês como é que foi esse final Aqui estamos Aqui está o nosso amigo com o nosso carro Olha lá ele Olha isso Lá vai ele Não sai do posto O cara ali dentro Ele viu Tomou tiro Tirou o matinho Passou de carro Deu a volta O carro tá cagado Se sentiu ofendido Vai que ele Isso aqui que ele fez aqui É o maior erro que ele fez na história Não pode fazer isso Não pode Safe desse tamanho Todo mundo querendo dar third party um atrás do outro Ele tá Ele se botou De frente pro cara Que tá na pontinha ali onde tem um high groundzinho De costa pra outros três players Parabéns O cara rushou ele Técnica do carro Ele morre O cara morreu pro outro cara O cara morreu Aquele cara ali acabou de morrer Para esse cara aqui Esse aqui Pro Jones Ele acabou de morrer pro Jones Inclusive o Jones vai matar o outro cara Meu Deus do céu Vamos lá Voltando pra ele Morreu E aí o Jones matou E aí o cara tá rushando o Jones O Jones usou o pulinho Tá fugindo Tá fugindo no pulinho Esse nem clicou Acabou O que é que eu falei pra vocês Não dá velho Não dá Não dá agora Não dá E aí o E aí o